o caminho todo bem sinalizado então aqui tem a plaquinha da tirolesa k2 pousada k2 também e o chalé ali mirante da montanha nós vamos tocar reto lá adiante ó já tem as plaquinhas do vale europeu então vem sem medo que o trajeto tem bastante água também tem alguns pontos ali aqui eles têm negocinho para calibrar pneu e aqui é o limite de rodeio com benedito novo vamos seguindo aí nossa viagem sem programação tranquilo curtindo aí vamos lá o setinho ali nos direcionando vamos para a esquerda e é dá uma olhadinha aí que estrada de chão é estrada de chão é sempre bom tá com pneu off-road uma próxima troca que eu vou fazer já que a gente se aventura em bastante local aí que é que é irmão né e o trailer vem top vem que vem com essa parte aqui é bem bonita ela pega um vale aí ó embaixadão e lá no fundo do fundão é a tirolesa lá daquele morro lá em cima ó a tirolesa vem e aí ela desce e vem aqui ó lá naquele telhadão amarelo e o caminho todo é assim ó a gente ficar não vou filmar fazer uma paisagem bonita e a gente filma de novo não tem jeito é isso aí e passamos ali atrás pessoal de bike ali fazendo e também top daqui a pouco a gente se surpreende aí com uma outra paisagem e filma também começou a cair uma garoa uma chuvinha mas a estrada de chão é é boa tranquilo E aí e aqui muda bastante né que já pega essas aralgaria e já muda e o visual um pouco diferente de todo vale e aí eles vem com essa estrutura aí ó é legal deixa o pessoal pessoal faz parte do teajeto E aí Bem top aí o pessoal fazendo circuito Bom dia, bom dia E essa estrutura é bem legal aí Top Então peguei uma bifurcação ali que passa pela pousada Cachoeira do Zinco Pego um subidão ali Tive que ligar o 4x4 reduzido Mas por precaução né Porém olha aí o visual Compensa Aí o tempo tá assim ó Fecha a neblina O acesso da Cachoeira do Zinco ali Eu acho que a gente passou Não vou arriscar Pra não atolar E estamos seguindo em diante aí ó Então chegando numa parte aqui tem uma plaquinha Mirante 1 O tempo tá toda uma acerração aí Ver se a gente consegue o visual pelo jeito Desce por aqui ó Tendo esse tempo Então cachoeira do Zinco Tendo essa acerração Mas chegamos Então lado da plaquinha do Mirante 1 Vai ter essa trilha que dá aqui ó Aí essa cachoeira aqui é mais fácil de ver o acesso Cachoeira legal também Bem top aí Bem bonito hein Essa daqui eu arriscaria tomar um banho no dia quente E seguindo ela Ali ó Olha a imensidão Tava Cachoeira do Zinco Tapada aí pela Pela acerração E essa Cachoeira secundária aqui ó Olha aí que top Segue esses degraus aqui ó Cara muito bonito Como a acerração tá tapando Nós não vamos chegar lá perto da do Zinco Também não sei se tem ali o acesso Mas aqui Aí muito top cara Muito top essa cachoeira hein Cachoeira ali do lado do Mirante 1 então Antes da Cachoeira do Zinco Aí aquela fotinho Pra perfil Topzeira Aí só pra localizar Esse salto ali Antes do salto do Zinco Acesso pelo Mirante 1 Salto bonito Realmente Faz de usar o nome Estão saindo da Cachoeira do Zinco A gente saiu por um caminho Tem aqui pousada Cachoeira do Zinco Mas o mais top é isso aqui ó Olha que visual Show Olha que top Olha o visual disso aqui Ficou muito lindo Aí cada vez mais vai surpreendendo Aí o bom De não fazer planejamento é isso A gente saiu sem horário Sem nada Só Arrumamos ali Roupa Comida E vamos nessa cara Que lugar top Ó vale a pena botar um caiaque aí Quem tem Vale a pena Então vai uma Uma dica aí Da Cachoeira do Zinco Tinha uma Porteirinha ali Bem estreita E tava com um pedaço Quebrado Eu não arrisquei passar Tá molhado Provavelmente a caminhoneta ali Ia jogar Puxar o trailer pro outro Muito arriscado Então Uma dica é Retorna Então a gente da Cachoeira do Zinco Vamos retornar ali Pelo mesmo caminho Não consegui ali Localizar o caminho Que dá continuidade Até procurei ali Mas não Localizei mais setinhas As amarelas ali Que indicam o caminho Né Então com essa chuva aí Chão batido Liso Né Arriscado Vamos com todo cuidado aqui Sem deixar embalar É isso aí Tá na chuva Pra se molhar